Bem-vindo à UFP. Chamo-me Isabel Martins, sou psicóloga clínica e é responsável pelo Gabinete de Psicologia que a UFP disponibiliza gratuitamente a toda a sua comunidade. Assim que chegou agora de novo, quero dar-lhe as boas-vindas e explicar-lhe um pouco do funcionamento do gabinete. Localizado no piso térreo do edifício das Clínicas Pedagógicas, na Rua Delfim Maia, o Gabinete de Psicologia funciona às terças e quintas, entre as 17 e as 20, e às quartas, entre as 8 e as 11. Por vezes, os primeiros tempos na Universidade trazem consigo algumas dificuldades, nomeadamente de adaptação, de integração com outros colegas, sentimentos de tristeza pelo facto de alguns de vós se encontrarem deslocados do seio familiar, entre outros. Por outro lado, as praxes podem provocar situações incómodas aos novos alunos que não se sentem à vontade para lidar com elas. Nesse sentido, a UFP tem uma política muito rigorosa de defesa da dignidade e dos direitos de todos os seus alunos. Por isso, se se sente impressionado, para além da sua vontade, ou com dificuldade em lidar com algumas destas ou de outras situações, o Gabinete de Psicologia pode ajudar. Para isso, basta marcar uma entrevista inicial, diretamente comigo, dentro do horário de atendimento, ou junto do Secretariado das Clínicas de Fisioterapia. Toda a informação veiculada é estritamente confidencial. Por isso, sinta-se à vontade para procurar o Gabinete, qualquer que seja a sua dúvida o problema. Espero poder ajudá-lo a sentir-se confortável nesta comunidade, que agora também é a sua.